O Vitor mandou outra pergunta aqui, qual foi a pegadinha mais sinistra que vocês já fizeram, sem ser a que ele quase ficou cego? E qual que é essa? De B.O. ou de trampo? Sinistra. Sinistra de B.O. Mas qual que é a do cego? Quase ficou cego. Aquele tomou uma pratada lá, que ele encontrou da outra vez. A prata aqui. Pode crer. Sinistra. O Rio FK. Em choque. Daquele maluco lá que motorizou lá? Qual que foi esse aí? Pode falar? Não, ele empurrou, quase que ele bateu a nuca, né, mano? Empurrou ele no chão, aí ele, como era um bagulho, né, Senegão? É, eu fiquei em choque. Ele escorregou, quase que bateu a nuca. Então é umas pegadinhas que às vezes o maluco, ele quer, eu falo, vou fuder. Não, mas a culpa é do Toninho, porque ele abusa, ele vê que o cara tá bravo, ele não para, ele vai abusando. É porque aí, pra não dar uma rendida, eu já, trocando ideia, põe a mão, filho, põe a mão na cara. Trocando ideia que você dá uma baixa mão, Diogo. Eu falei, eu sei, irmão, mas tu abaixa a mão, como eu meto a mão na toleia. Não tá uma vida, aí eu sei, coração, aí eu já dou uma quebrada, mas é sinistra, porque os caras... Ué, então, mas a tua, você tem que fazer isso, né? É, porque senão não rende. É, então não rende. Você tem que meter a mão, você tem que... Você acha que você ficou com menos limite agora que você faz pra internet, porque na TV você se controlava mais ou nunca teve? Ah, cara, pra TV, a pegada da TV qual que era, bem? É, eu chegava lá, pá, tinha o nosso script, né? Chegava lá, recebia o seu script. Lá já tinha um moteiro mais ou menos. Não era você que precisava se preocupar. Hoje não, gente trabalhando pra nós, a gente é livre. Sim. De fazer, porra, Netão, é isso. É a liberdade, né? Isso vai dar melhor. Ele já sabe. O Neto que cuida do Facebook. Não põe essa porra, não. Isso aí é melhor. Isso vai dar merda pra nós. E essa, essa vai linda. Acabamos de fazer uma pegadinha agora super produtiva. Não, foi foda. Puta pegadinha. Top. Badrão SBT, cara, a gente fez. Na linha do SBT. A gente pegou um shopping que tava numa parte desativada. Aí pegamos uma galera pra trabalhar de segurança noturno. O cara vai lá, o Toninho falou, aqui é bem tranquilo, não sei o que. Doze horas de trampo, da meia-noite, da meia-dia. De boa, tal. A gente botou três monstros do Playcenter dentro do bagulho, assim. Tem uma parte que a gente passa um rádio e fala, ah, meu, tá tendo fumaça no Corredor Norte, vamos dar um purinho lá. A gente vai com o cara, o cara sobe, ele sobe uma escada assim, aí tipo um bagulho assim, e ele fica muito fechado. Quando ele chega perto do bagulho que tá sendo fumaça, é um monstro. Que é o cara que morreu. Que a gente conta a história dele no escritório. Isso. Esse cara morreu aqui, faz oito dias. E aí eu dando um pano que falei, ó, o chinelo dele tá ali, tem umas roupas dele ali. Na hora que tu achou uma janta, se você quiser usar o chinelo dele. Não, não, não quero usar nada, não. Você tá trampando aqui, você vem trabalhar no lugar do Armando, que é o cara que fala... O que aconteceu aqui? Teve um acidente numa loja que um casal... A loja pegou fogo, o casal morreu. E o Armando amava trabalhar aqui. Então ele se sentiu culpado e se matou. Então essa é a história que o cara escuta. E tem uma foto do cara, que é o Armando, na frente dele. Aí a gente deixa o cara sozinha, o cara fica olhando pra foto assim, ó. A cara da puta não tirou a foto. Puta produção e não foi no Face. No Face não foi bem. Não foi. No YouTube tá indo bem, mas no Face não tem. Porque os caras querem o gueto. Não adianta pôr o Toninho pra fazer a pegadinha. Muito produzida. Produzida. Não, é fabela. Câmera na mão e já... Vai lá na barraco do cara e... Desenrola. Caralho. Essas sempre vão estouros. Estoura. E aí a gente apostou pra caralho. Não, teve vídeo... Não entrou anteontem e a gente falou, puta, não foi. Teve vídeo mesmo que tinha gente simultâneo. 24 mil assistindo pessoas simultâneas. Mas pegadinha de malandragem. Entendi. Geralmente dura quanto tempo o vídeo? Tem uma média de tempo? Uns dois, três dias bombando assim. Bombando mesmo. Agora, quando vai normal, é um dia bombando e depois para. Mas quando vai bem, vai uns três dias bombando. E o vídeo geralmente a duração é de quanto? Acima de três minutos. Não tem padrão, vai o quanto tiver. Não, o Face é esse policia pra fazer três e meio assim. Três e meio que é o padrãozinho lá que funciona. Aí vai embora. Vai, é muita gente assistindo. Tem vídeo com 30 milhões. Quando você aposta que você acha que vai dar, porque foi uma puta produção top. Não vai, mano. E monetiza? Como é que é pra vocês a dificuldade? Sempre aparece aquele amarelinho, barrando? Tipo, essa mesma, ela entra verde o vídeo. Verde é liberado pra anúncio. Só que aí, tipo, dá horas e ela vira amarela. Aí a gente perde. Por que isso? É denúncia? Eu não sei, cara. Alguns palavrões, talvez. Pode ser. Mas isso é bug dos caras. Eu tenho um vídeo meu que um dia bateu 5 milhões, mano. Tava preto. Nem nada com o vídeo. O meu bateu. Esse aqui eu liguei pra ele e falei, mano, dá uma olhada no vídeo aí. O que foi? 40 milhões. Sem monetizar. Sem monetizar. Olha, que parou. Não tem como solicitar agora no YouTube. Você vai pedir e já tá em análise, entendeu? O vídeo já entra em análise. Ele já entra preto. Quando tá amarelo, você pede análise. Aí o Facebook dá ou não? E é mais difícil o acesso, falar com alguém no Face, né? Do que com o YouTube. Eu tive um bug no meu Face, na minha página também, que eu fiquei o dia inteiro pra falar com eles. E tipo, quase que não resolveu. É muito ruim o acesso pro Facebook. O YouTube é mais fácil, né? É. O YouTube, agora tem uma parte na página inicial lá que você clica, você fala com a pessoa tipo... E é no YouTube. É, no YouTube. Tipo, o chat é um chat rapidão, assim. É rapidão. Agora no Face é foda, mano. Mas é bom, porque a popularidade eu acho que aumentou mais por conta do Face, eu Sim, é. É, e querendo ou não, vocês recuperam essa parte, vamos dizer assim, considerável da grana. Alguma coisa vocês recuperam fazendo show, por exemplo. Sim. Pra popularidade e tal. O show mesmo, né, negão? A gente não tava fazendo. Depois começamos a fazer. Começou. É, que aproveitar que a galera tá conhecendo e tem que fazer show, mano. Porque... E ir pra quebrada. E tá esgotando, mano. E tá esgotando de vocês, mano. Pega os lugares na quebrada e vai fazer. A página ela fez assim, né? Tava lá o Neto olhando... 500 mil tava, né? Tinha 500 mil no YouTube. Vai. Tinha 700 mil no YouTube. Pô, aí a página do nada. 3 milhão, cara. 2 milhão e meio agora. Isso em meses, né? Não pra 3 milhão. Em meses, mano. Tipo, em outubro eu tava com 400 e... 500 mil, acho. 562 mil. Hoje tem 2 milhões e 600. 2 milhões. É muito forte. E o show tá esgotando, cara. Tá lotando. Ah, é esgotado, esgotado. É, mas no show você faz stand-up ou você conta as piadonas? Como é que é? Você que escreve, o Neto te ajude que o Neto faz há 200 anos. Meto na cara limpa mesmo. Usa os bordão, que é o que eles mais querem. Os caras que mais querem. Quer ouvir o... Se eu chegar lá no bolo lá. Boa noite, os calabresos. Já tão rindo. A galera é... Calma, Delício. Ô, boca aberta, posso falar? Putz, os caras... Não, os caras, sabe o que acontece? Acabou o show, os caras falam, mano, grava aí, grava aí. Aí os caras começam a discutir com ele. Aqui, não sei o quê, não sei o quê. O boca aberta quer fazer a pegadinha pra gravar, pra postar. Tipo, ele apavorando o cara. Me apavora aí, me apavora aí. Os caras pedem. E a galera vai mesmo em peso, cara. O que o Ventura fazer de posto de quebrada, ele tem que fazer toda vez a pavora no cara. Mesma pegada. Que foda. É legal pra caralho, mano. É legal pra confiar o são, assim. Pô, tá indo no show, que é o mais difícil, né? A galera ir no show. E a galera que não vai... Ontem eu perguntei, a galera, a maioria nunca foi em show. Nunca foi, exatamente. Vocês estão desbloqueando uma nova galera, mano. Isso é legal demais. É legal demais, pô. Vamos fazer show pro stand-up em si. Tem agora Sorocaba, dia 18, Sorocaba. E tem... Fazão de Sorocaba. No Black House. Ah, lá no Black. Black, tem embaixada, dia 22. A gente deu uma entrevista no podcast lá também, né? Aí ela colocou um outdoor nosso, assim, enorme, esse outdoor na cidade. Nossa senhora. Porque ela tem parceria, tá ligado? O show é vocês só, então? É, o Rocha também participaram. Tem o Will e o Neto, e o Rocha. O Rocha também é comediante, faz stand-up. Também. Tá entrando nessa onda aí. O Jancinho fez ele cagar, acho que durante uma semana. É mesmo? Porque a gente foi lá no... O Jancinho é muito cuzão, né? A gente foi lá onde? No Caritas? Foi no Caritas. Chegou lá, papapá, papapá, só virei pro Jancinho. Falei, aí ó, tá querendo meter cinco minutinhos. Pode ser o pai. Eu nunca vi um telefone desligado que eu vou estar falando com alguém. Oi. Falei, Rocha, você tá falando com quem? Espera aí, irmão. Colei o bagulho com ninguém. Acabou com o Rocha, no banheiro cagando. Falei, e aí, irmão? Vamos lá, mano. E subiu? Foi firme e forte, chegou. Firme e forte, vocês estão... Parecendo um iPhone tocando o microfone. E hoje tá arrebentando. Da hora. E a gente ajudando.